Se o amor é tão bonito Tu não tem o medo A paixão, a liberdade O que é prazer Tudo é você Vamos nós! A paixão, a liberdade O que é prazer Tudo é você Amém EmDAYO to for na tá rolando A ANZETTA vai jogando Você não percebeu Vem aqui pro mar, tá te acabando Desculando, te amando, tá voltando sobre eu A noite é linda e com você mais ainda Vem até nos me aproveitar De nada nos meus olhos te amar Esbalaste, balaste, me ama E cancha, me faz a cama Esbalaste, balaste, me ama E cancha, me faz a cama Vamos lá! Se o amor é tão bonito Para que esse efeito Não tem tempo, não tem tempo Paixão, amar, querer Sobre prazer Tudo é você Paixão, amar, querer Sobre prazer Tudo é você Não tem tempo, não tem tempo Volando, tá te acabando Se você não me soube É o meu Ótimo, é o meu É o meu Então, eu vou ligar Um secondo, eu vou ligar Tudo é você A noite é linda e com você mais ainda É a belazinha que eu veia A CIDADE NO BRASIL Obrigado!